Fala aí torcedor, já está sabendo de todas essas notícias? Não está sabendo? Então baixa agora mesmo o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo que você baixa gratuitamente clicando no primeiro link da descrição. Tem para Android e também iOS. Baixa aí! O mês de julho chega recheado de decisões, jogos importantíssimos que vão decidir o futuro do Atlético na temporada 2019. Meu nome é Ricardo Alencar e nós vamos analisar os confrontos de julho que são decisivos. E fica a pergunta, será que o Atlético já está preparado para todos esses confrontos? O primeiro confronto já nesta quinta-feira, dia 11 de julho, contra o Cruzeiro. Jogo válido pela ida das quartas de final da milionária Copa do Brasil. O Atlético fez algumas contratações para esse segundo semestre, decisivo conforme eu venho falando. Contratou o volante que joga de primeiro volante, Ramon Martínez. Lateral esquerdo, Lucas Hernandes. Contou com a volta de empréstimo do grande Otero. E até então não perdeu nenhum jogador importante para a sequência da temporada. Logo após o Clássico contra o Cruzeiro, no dia 14, o Atlético encara a Chapecoense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Com certeza deve ir com o time reserva, já que os titulares e os jogadores mais importantes de banco devem se doar ao máximo para tentarmos sair na frente nesse primeiro confronto contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então o time deve ir totalmente reserva e modificado para enfrentar a Chapecoense. Pois no dia 17 de julho tem a volta e decisiva volta no Horto. Com o Horto totalmente lotado para enfrentarmos o Cruzeiro. No último jogo que decide a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Logo no dia 21, apenas 4 dias depois, o Atlético encara o Fortaleza em um confronto que muitos torcedores esperam devido ao não de Rogério Senne à diretoria do Atlético naquela tentativa de contratar este treinador. E o Atlético encara o Fortaleza no dia 21 de julho. Com certeza será no Independência. E depois mais decisões, dessa vez pela Copa Sul-Americana. Botafogo e Atlético, um jogão de bola aí. No dia 24, primeiro jogo contra o Botafogo fora de casa. O Atlético disse por meio de jogadores e assessoria técnica que vai dar ênfase nas três competições. Mas nós sabemos que é impossível manter um ritmo nessas três competições. Então nas Copas deverá ter uma preferência para as Copas. Tanto a Copa do Brasil, tanto a Sul-Americana. Que são competições com o Atlético. Pode surpreender, principalmente na Sul-Americana. É um título que eu estou acreditando demais. Mas na Copa do Brasil, passando pelo Cruzeiro, chegaremos muito fortes aí nos confrontos de semifinal. Conforme eu disse, primeiro jogo dia 24 de julho contra o Botafogo no estádio Newton Santos, provavelmente. No dia 28, jogo no Independência contra o Goiás. E no dia 31 de julho, o Atlético decidindo aí vaga nas quartas de finais da Copa Sul-Americana contra o Botafogo no Ouro. O que esperar deste Atlético, desse glorioso clube em que todos nós amamos nesses confrontos decisivos deste mês? Eu, como o Atlético ainda não perdeu nenhum jogador importante conforme vinha acontecendo nos últimos anos. Ao contrário, se reforçou em algumas situações carentes. Ainda faltam reforços. Ainda falta um camisa delas. O Atlético sondou recentemente a situação do Serginho. Ouviu a resposta do Cachima. Que negociaria sim o jogador apresentar os valores que giram na casa de 3 milhões de dólares. O Atlético ainda negocia a contratação do atacante Luciano do Fluminense. Até que, até você ver esse vídeo, pode ter acontecido mudanças. Mas certo é que eu estou muito confiante. O grupo do Atlético está bem unido. A volta do Otero fortaleceu demais o nosso banco de reservas aí. Inclusive, briga por vaga no time titular. O Atlético, com certeza, vem forte para esses confrontos. E é saber dosar, é saber mesclar o time na hora certa. Colocar os reforços para jogar no momento correto. Para que a gente venha desfrutar aí dessa nova comissão técnica. Desse novo diretor de futebol que vem fazendo um excelente trabalho no Atlético. E eu já aviso um título já nesta temporada. Eu estou acreditando demais na Sul-Americana. A Copa do Brasil vai depender muito desse clássico contra o Cruzeiro. Tudo pode acontecer, mesmo que o Cruzeiro venha enfrentando uma crise do lado de lá. Com polícia, páginas policiais. Mas não é jogo de entrar com salto alto. Eu acho que a derrota para o América no jogo treino fez até bem para o time do Atlético. Para que não entre achando que já ganhou. Para que não entre da forma que muitas das vezes já entramos em decisões. E saímos com resultado adverso. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. O que você está esperando desse Atlético aí depois dessa intertemporada. A sua opinião é importante demais aqui no nosso canal. Deixe seu like no vídeo se você gostou desse novo formato de vídeo. Para vocês, torcedores. E você que não é inscrito, né? Se inscreva aqui no canal Galo Tube. Que dessa forma você fica por dentro aí de todas as notícias do Atlético. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e eu volto a qualquer momento com mais notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri.